Opa, aqui é o Marcos Eduardo e hoje vamos aprender a como utilizar o indicador RSI ou IFR ou Índice de Força Relativa. Então, desde já, se inscreva nesse canal, ative o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas e finanças e deixe um like nesse vídeo, isso ajuda demais, demais, demais. Nós estamos utilizando aqui a corretora Binance para realizar essa aula, então se você ainda não tem conta nessa, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, usa o meu link aí para se cadastrar, que é o primeiro que estará na descrição e como vantagem você terá 15% de desconto em todas as taxas de trade. Tendo dito isso, então vamos aqui, então eu estou, eu vim aqui na parte de trade, spot e eu selecionei aqui, BTC, BRL, selecionei a moeda, enfim. Agora, eu vou deixar aqui na opção trading view, aqui em escala logarítmica e automático, tá? Então o RSI, ele foi desenvolvido em torno de 1970 por um matemático que ele vendeu as propriedades dele, ele deu a louca e falou assim, olha, eu vou operar na bolsa de valores e começou a operar e desenvolver esquemas matemáticos para então realizar as suas operações e um dos indicadores que ele desenvolveu mais prominente é o RSI, o índice de força relativa. Então esse indicador, ele serve para mostrar quando um ativo está ganhando força por preço subir ou quando ele está perdendo força que indicaria uma possível queda de preço. Para adicionar esse indicador, é bem simples, basta vir aqui na parte superior em indicador técnico e a gente coloca aqui RSI, não confunda, tá? Então tem o índice de força relativa, o IFR, o RSI estocástico, é esse daqui, índice de força relativa. E daí aqui ele já vem com algumas configurações padrão, padrão, né? Nós temos aqui o período de 14, tá? Você pode alterar esse período conforme a sua preferência, mas se você está começando, está começando a estudar a respeito disso, é interessante você deixar nesse momento aqui em um modelo padrão. A gente tem a linha de limite superior, ou seja, essa linha pontilhada que está aqui, ele fica em 70, e aqui a linha inferior fica em 30. Depois, conforme você for estudando, você vai se aprimorando, você pode testar aí outras alternativas. Pois bem, dei um ok aqui, vou utilizar as configurações padrões mesmo. Então, como ele vai funcionar? Ele está medindo aqui o preço do ativo e, normalmente, se usa o RSI como um viés de confirmação. Então, quando o preço está acima do limite superior estabelecido, por consequência, isso pode indicar que é a hora de vender. Ou seja, o preço aqui está sobrecomprado e ele vai começar a perder força e vai começar a despencar. Então, quando o preço vem abaixo dessa linha, significa que ele está sobrevendido, existe uma alta probabilidade do preço subir. Então, seria, tecnicamente, hora de comprar. Claro que, embora seja muito simples essa explicação que eu estou apresentando, ah, aqui vende, aqui compra. Não é exatamente assim que o mercado funciona, não é só isso. É necessário que venhamos a dar aí prioridade a algo chamado Price Action, que é a análise do mercado como um todo. E, em segundo momento, nós vamos adicionar aí os indicadores. Então, por exemplo, você vem aqui, estabelece resistências, estabelece suportes, estabelece regiões de interesse. Você faz uma análise geral aí do mercado, tá? E, com base nisso, você também, inclusive, pode utilizar outros indicadores, como, por exemplo, médias móveis, enfim. E, você identifica um momento ideal para realizar a sua compra. Então, você vai lá e usa o RSI como uma espécie de auxílio, como uma espécie de confirmação. Ah, eu identifiquei aqui que é o momento de comprar, mas vamos ver como está o RSI. Se você já fez toda a sua análise, você já viu tudo como o mercado pode se comportar, viu as probabilidades, e daí você dá uma olhada no RSI, se o RSI estiver falando assim para você, realmente, é uma hora de comprar, aí você pode, enfim, tomar a sua decisão. Não tem como você só operar com base no RSI, você pode ter problemas agindo dessa maneira. Mas, é claro que, vez ou outra, aliás, na maior parte das vezes, o RSI, ele pode aí acertar. Vamos pegar só o histórico mais recente aqui. Ó, se você for ver esse momento aqui, justamente quando o preço caiu até aqui, o RSI gritou aqui na nossa cara. Hora de comprar. Se você, de fato, tivesse obedecido o RSI nesse momento, você teria aí um lucro de 30%. Pô, 30% é bastante coisa, é bastante coisa mesmo. E, dependendo se a pessoa ainda conseguiu pegar o filé do filé das melhores entradas aqui, e ainda utilizado o trading stop, a pessoa poderia ter feito até uns 50% de lucro nessa operação. Então, sim, o RSI, ele é uma ótima ferramenta. Aqui, pra operar vendido, né, vamos pegar esse topo. Ó, ele fez o topo aqui. Olha só que interessante. Tem o topo aqui em cima, só que o RSI entrou aqui, ó, mais ou menos. No sobre vendido. Aliás, sobre comprado. Então, o que acontece? Se eu fosse esperar... Esse momento... Eu teria aí o quê? Eu vendi aqui. Opa, coloquei a régua no lugar errado. Se eu tivesse feito a minha venda mais ou menos aqui, que é o primeiro ápice que ele atingiu, mais ou menos. Daqui até aqui. Eu teria aí obtido uns 5, 4% de lucro nessa venda. Só que aí que tá. Pela lógica, o ideal seria identificar essa oportunidade pra vender aqui. Você não tem como sempre, sempre, identificar os melhores momentos de compra e venda. Mas, tecnicamente, o RSI, ele pode te dar essa força quanto a isso. Vamos identificar aqui, ó. Aqui, ele indicou uma compra nesse momento. Vamos pegar no meio do candle pra gente ser mais justo, né? Nem todo mundo vai conseguir pegar a melhor oportunidade sempre. E aqui, ele já identificou uma oportunidade de venda. Então, compra quando tá lá embaixo e venda quando tá lá em cima. Então, aqui, teria dado aí pra fazer uns 20% de lucro. E, se você for somar a melhor oportunidade possível com uma ação de trading stop, daria pra ter feito aí uns 80% de lucro. Mas, nem sempre o RSI vai acertar. Nem sempre o RSI vai dar aí as melhores oportunidades possíveis, tá? É que essas aqui que a gente pegou especificamente, ele tá redondinho. Mas, vez ou outra, pode ser que aconteça ao contrário. Ele indica aí que é hora de vender e você pega, faz a sua venda e o preço acaba subindo ao invés de cair. Isso pode acontecer. É muito comum de acontecer. Mas, voltando, né? O RSI, ele é muito bom quando utilizado junto com uma análise técnica, junto com outros indicadores. Então, vai aí da sua sensibilidade como trader, vai aí do seu estudo e empenho pra identificar a melhor maneira de utilizar a ferramenta RSI. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado por ter assistido. Espero que a matéria tenha sido útil. E, antes de ir embora, deixa aquele like maravilhoso aí. Até mais. Tchau. Tchau. Tchau.